Fala galera, papo de consenta na área hoje, hoje a resenha tá diferente, hoje eu tenho um convidado especial aqui, o cara cheio de resenha, meu parceiro Diogo Rangel Tem história pra contar né parceiro? O que isso? O que isso é a história? Galera que não conhece o Diogo, o Diogo é brasileiro obviamente, mas é naturalizado timorense, jogou pela seleção Timor-Leste É, várias histórias, tem história né? Seis, sete anos vestindo a camisa daquele país, uma coisa que eu jamais tinha imaginado né, você sair de um país e você se naturalizar pro outro, jogar pra outra seleção, uma coisa muito louca Mas você vai ficar sabendo se você ficar ligado aqui, mas antes disso já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro É, faz como eu quando tava lá ficava assistindo papo aí com você Aí ó, não perde a mão E ele assiste mesmo, porque ele me mandava o zap, pô achei da hora ele né? E eu queria participar, mas ele me convidava Mas olha só, a produção não gosta de trabalhar aqui, ele sempre gosta de ver Então sempre vai colocar, fala assim, produção, roda a vinheta, produção, roda a vinheta Quer mais trabalho? Não, não, deixa quieto Roda a vinheta, produção, vambora Então galera, como eu disse, jogo cheio de resenha pra contar, mas vamos por partes, vamos por partes, vamos falar do início A gente tá aqui, inclusive agradecer o pessoal aqui do Pequeninos do Jockey, né? Que liberou espaço aqui pra gente gravar Foi onde você começou, e eu queria que você contasse exatamente isso Aqui o Jockey o pessoal faz muita excursão, né? O pessoal vai muito pra fora e tal Você chegou a pegar essas excursões? Então, peguei, na verdade agradecer, né? Como você mesmo falou, a oportunidade de estar aqui E até, antes de gravar, eu falei, pô, vamos tentar marcar no jogo Porque o único lugar que eu comecei, tem um agradecimento enorme, né? Eu comecei aqui em 2003, eu fiquei 4 anos Em 2007, teve a oportunidade de a gente viajar pra Europa, né? Ah, você chegou a pegar Cheguei, viajei pra Europa e tal, primeira viagem Imagina Tem as resenhas Não, e tem uma resenha depois que você vai ficar sabendo essa resenha aí Tá vendo? Pode que a gente já vai sabendo Pô, e essa resenha, cara, até hoje, quando a gente tem os faços dos moleques Essa resenha é a principal Ah, tem o zap da galera, né? Tem, essa resenha é a principal E até no Jockey, na próxima oportunidade que eu vou trazer, tem um livro Das histórias marcantes Sério, né? E essa história tá lá E isso foi aonde? Foi na Finlândia, em 2007 Tá Como eu falei, a história que hoje tá até, historicamente, tá no livro Tá no caderninho, lá, no livro Você imagina, mano O cara já tá aí, né? Mano, você imagina Mano, a comunidade Primeira, você vai pegar um avião, você vê um avião daquele tamanho Você viaja pra Finlândia, você começa a ver tudo diferente Você fala, não, peraí Tá estranho Aí, beleza Na Finlândia, todo mundo tomando banho, no vestiário E tal, beleza Só que antes, a gente compra muitas coisas aqui pra levar pra lá Porque lá, teoricamente, não tem Ou se tem, é muito caro Não, aí fez várias contras, né? Comprou um monte de coisa Bolacha, traquinas e tal E comprou o tal de shampoo O tal do shampoo O tal do shampoo Que não é um shampoo No banho Saborei a parte daqui pra baixo Fiquei com a cabeça de foda E sacou o shampoo com o cabelo seco Aí os caras falaram, Diogo Por que você não tá lavando o cabelo? Falei assim, mano Lê aqui Shampoo pra cabelo seco Virou motivo de chacoata E de verdade, eu falava assim Até hoje, esses dias eu li lá Shampoo pra cabelo sem sal Não é verdade? Não é verdade? É pra quando você não vai pra praia, né? Pô, entendeu? Você não vai colocar o cabelo com sal Não vai colocar nada, entendeu? Tem umas resenhas aqui Até hoje Nos grupos, assim Quando a gente se encontra Os caras não esquecem Aí os caras vão ser Os caras nem perguntam E Diogo, como você tá? Os caras vão ser E o shampoo com o cabelo seco? Não Que isso, cara Ô, Diogo Conta pra gente Como que foi esse início aí Depois do jockey Que você foi pra Lusa Como que foi a saída pra Lusa E depois do desenrolar Do início da sua carreira? Pô, aí em 2007 A gente voltou, né? E os caras levam pra portuguesa Não tinha me levado Fiquei bravo, hein? Ao ver, não me levaram e tal Aí os caras Vai surgir outra oportunidade E o próprio jockey Levou pra português Aí me levou Na segunda oportunidade Quando Falei, é a hora Aí você imagina Vai de tabuão Pra ir lá pro Tietê Na época era um Você tinha que pegar um ônibus E você é molecão, pô Imagina Eu com 15, 16 anos E ainda de lateral, né? Falei, não é possível Aí cheguei lá na portuguesa Os caras levou, mano Você vê aquela rica de moleque Você falou assim Não é possível E lateral Falei, vou aqui Mas de verdade Eu arrebentei E tinha muita opção do lateral? Não tinha Só que era muita gente Era muita gente mesmo E eu lá Arrebentei Aí o cara falou assim Isso no meados de agosto Não, é agosto O cara falou Volta em janeiro Eu falei Já conheço essa história Já derruba, né? Aí de repente O jockey fez outro amistoso com eles E aí de lá pra setembro Ou outubro Aí os caras levou Arrebentei de novo Os caras falaram Esse cara Passou no teste Sério? Já volto semana que vem Aí começou a minha história Aí começou a minha história Fiquei quatro anos lá Quatro anos na portuguesa Depois do jogo Fugia da portuguesa Quatro anos Aí depois na portuguesa Teve uma taça de São Paulo de 2010 Até um tempo atrás Foi a equipe que chegou mais longe Chegou nas quartas de final Perder no Palmeiras E aí depois começou a acontecer Aí apareceu uma oportunidade Pra mim pro Vasco Vasco da Gama Rio de Janeiro Então você imagina Sair daqui Sair pro Rio de Janeiro Até então no Vasco Já era profissional ou base ainda? Não, era sub-20 Era sub-20 Só que aí a gente tinha Mais contato profissional Foi ali que eu comecei a ver Que eu tinha a chance De chegar no profissional Aí foi na época Que tinha Helderganja Dedé É até interessante Dedé estava com a gente Entendeu? Com a gente assim Nem relacionado na época Porque quando ele chegou Ele não estava tão bem Entendeu? Eu tinha vários Então você viu Eu vi Pedrinho Não, naquela época Ele era astros, né? Tinha vários astros em Vasco E aí começou Falei, ah, dá pra chegar Só que aí Tem aquele velho problema De sala atrasada E tal Aí pintou a verdade Voltar pra São Paulo Palmeiras Falei, ah E como? Aqui Aqui eu vou dar certo Só que aí E conta pra gente Como que deu a sua saída Logo depois do Palmeiras Como que você saiu Como surgiu a oportunidade De sair do país Então Aí surgiu a oportunidade Pra mim Pro Timor-Leste, né? E... Primeira passagem sua Pra jogar Fora do país Foi pro Timor-Leste Foi pro Timor-Leste Aí eu falei assim Pô, você vai pro Timor-Leste Falei, vou Ele falou assim Pô, tá passando Uma reportagem aqui agora Acho que era o Tino Marques O Tino Marques Foi lá Meu, quando eu vi Eu falei Não, não é possível Pobreza, guerra Pobreza, campo Meu, você via Não é possível Só que Já tinha uns amigos meus lá Aí eu falei Aí liguei pros caras Eu falei assim E aí? Os amigos Sempre falam Não, tá tranquilão Não, tranquilão Mas até nisso Você fala assim Não é possível É porque a gente tá nos caras, né? E aí eu fui, cara Mano Você foi mesmo, cara? Quando eu cheguei lá Assim Era doído mesmo Era muito doído Era muito doído Porque Eles tinham acabado De ser de uma guerra, né? Muito E aí quando você surgiu Que você foi pra lá Que você se deparou Com aquilo tudo lá Você pensou em voltar? Não, eu pensei Deu um baque É? Deu um baque Porque, pô, tava jogando Tava uma sequência Tava uma sequência E quando eu fui pra lá Me prometeram, né? Sempre assim Empresário Você vai lá Daqui a pouco você vai pra lá E eu não conhecia nada Tipo assim Só conhecia Japão e Coreia Esse era o mercado E pra quem não sabe Você, nesse processo Que você passou pelo país Tudo, depois de um tempo Você recebeu um convite Pra jogar pela seleção Então Foi aí que Deu uma alavancada de novo Porque as coisas Começam a acontecer E recebeu o convite E, meu Você imagina Eu Dezenove anos Os caras falaram Você quer jogar Pra uma seleção? Porque Claro Todo mundo tem vontade De jogar na seleção Que é o Brasil Um país que você nasceu Mas Você tá lá já Aí você vê Pô, Daniel Aí você vê A Michael É uma realidade Que acaba Você tá muito longe Tá muito longe Mas aí você teve Essa oportunidade E você jogou Várias competições Você jogou Eliminatórios na Copa Isso foi há Três anos atrás Tem momentos que Que eu fiquei Assim Lisonjeado Porque Você voltar pra um país E todo mundo te conhecer Te respeitar Pô, e lá você é ídolo Para o país Quando chega E eu tive a oportunidade De voltar esse ano Eu tive que resolver Algumas coisas lá Foi esse ano E você vê que o carinho A galera te conhece É sensacional É gratificante É gratificante Eu falo que Essa história Eu vou contar Com meu filho Porque por exemplo Eu tenho 27 anos Hoje E Uma eliminatória Da Copa do Mundo É pra contar nos dedos Inclusive você jogou A eliminatória Dessa última Copa Da Rússia A chuteira tá guardada Isso eu já falei A chuteira tá guardada No futuro Eu vou colocar Num lugar ali Porque é uma recordação Especial Não, e tá marcado Na história Tá marcado Isso aí não tem como Voltar mais E depois disso Você foi jogar Na Indonésia Foi Isso, isso Não, desde São 100 jogos Mas depois Lá As coisas começou As coisas começou A mudar Depois de um jogo Um treinador me viu Um treinador me viu E não sei como Não sei como Ele me encontrou Ele ligou Não sei pra quem Fosseu Vem pra Indonésia Eu mando Indonésia De verdade Só que já falei Já tá um Timor Que era um futebol Difícil Indonésia Com todo respeito A Timor Mas você pensou Puta pior O que vai ser Exatamente Só que eu já tava Já tava ali já Eu falei Não, já tô em casa Já tinha uma moral Então é difícil Sair do seu lar Pra ir pra outro lugar E eu fui Quando eu cheguei Já batei um bug Primeiro jogo Os caras falaram assim Não, os caras precisam te ver Dois jogos Nunca te jogar de zagueiro Nunca te jogar de zagueiro Aí o cara falou assim Você tem um Forte e tal Quer jogar de zagueiro Eu falei De verdade Não sabia nada Os caras fizeram um campeonato Lá de quatro times Time grande Eu nem sabia Nem acompanhar futebol Quando chega o estádio 50 mil cabeças 50 mil Tava jogando com a minha mãe Antigamente Meu pai Só os amigos veram Falei Depois 50 mil Nossa 50 mil E você na zaga Ou de lateral Tava na zaga Juro pra você Eu não sabia Não sabia E depois Quando eu fui ver Peguei o atacante Que era tipo O top score Que era o artilheiro Não é possível Não, eu falei Já era Já tava na rabuda Não, eu falei Já era Me lasquei Aí eu falei Eu coloquei na minha cabeça Eu só tenho que seguir esse cara Posicionamento Eu não sei Não sabia nada de posicionamento Eu vou no individual Vou no individual Mano, esse cara grande E eu magrinho naquela época Não é possível Uma bola vinha O cara tentava girar Eu pegava e chutava pra fora Assim, pegava e chutava pra fora Esse cara ficou louco Esse cara ficou louco Você anulou, cara Anulou, cara No outro dia Eu fui 19 anos Eu assinei 3 anos de contrato É mesmo? 3 anos de contrato E pô, é legal você estar contando essa história Porque eu dei uma pesquisada também Sobre a sua história lá E eu vi que teve uma eleição recente aí Que você tá entre o Se não me engano Você é o melhor lateral De todos os tempos da liga lá Isso, e depois Isso foi depois de 3 ou 4 anos Que eu já nem tava mais lá Você nem tava mais lá Nem tava mais lá Eu lembro que eu acordei E aí Eu acho que eu tava na Tailândia Se não me engano Acordei Eu vi um monte de mensagem No meu Instagram Tomei um susto, né Que você conta Você vê um monte de coisa Você fala assim Pô, sabe que fez alguma coisa? Deu merda Deu merda Deu merda Terminar a carreira Eu falei, caraca Não é possível uma coisa dessa, né? Mas são coisas que não vai ficar marcada Pedem, pedem E pedem pra mim voltar Pedem Meu Instagram Sempre tão pedindo pra mim voltar Mas você sabe que torcedor é diferente de dirigentes, né? Pensam completamente diferentes, né? Mas fico feliz que pelo menos não plantei minha sementinha lá E você teve essa oportunidade Você continuou sua sequência na Ásia Passou pro Coreia e Tailândia E pô, Coreia e Tailândia Perrengue também Você tá contando o perrengue profissional ali dentro de campo E fora de campo? Tem a resenha, não tem também? Ali na adaptação, tudo Porque você foi sozinho a princípio, né? Então, aí não Era solteiro, né? Não Na verdade, não tinha amor Já conhecia ela A gente já conhecia antes Sua esposa Até Deu sorte, hein? Porque pegou o neguinho Quando não tinha nada, hein? Não tinha nada Deu sorte Fala pra ela até hoje Não tinha nada Hoje melhorou Melhorou Antigamente dava pra comer coxinha Hoje dava pra comer hambúrguer Melhorou Porque antigamente não tinha nada Você conta que a lata devia ser mais cansada ainda A gente vê umas fotos Celo Como que pô? Deu sorte Eu sei que deu mais sorte Se foi eu ou você Mas e a resenha? Ela tem muita resenha? Mano, tem uma resenha Foi com ela, mano Sério? Aonde? Qual o país? Tailândia Tailândia Acabou o campeonato Fica umas duas, três semanas Só YouTube, YouTube, YouTube Era um mapa que tava Mano, eu tava bravo já Que não tinha mais que assistir Aí, geralmente a gente ficava dormindo tarde Tá ligado? Porque não tinha nada pra fazer E lá Tem uma interessante Máquina de água Máquina de água Tipo as de refrigerante Exatamente Você coloca lá Só que A gente tinha um Frasco grande E colocava lá Um exemplo Um dólar Um exemplo E colocava E a água saía Que era de filtro E minha esposa Tava grávida E antes da gravidez Eu falei pra ela Tá grávida Não existe desejo Você tá ligado? Não existe desejo Mas ela fala assim Quer? Quer? Quanto mais você falar isso pra ela É mais desejo ela tem Então imagina Três horas da manhã Ela mordou com sede Falei amor Tem água quente aí Você morava em hotel? Era um apartamento Só que lá embaixo Tinha isso né Eu tô com sede Tem água aí Pega essa água aí Mais fácil Não quero água lá de baixo Três horas da manhã O desejo é dar água lá de baixo Não, fala pra você Negão aqui é bom Às vezes na trocação Mas Depende Depende Com quem Com o que Depende Se for um cara maior Dá um medo Mas Aí você desceu Três horas da manhã Aí tipo assim Imagina Era um corredor Vários apartamentos Grandes Tava Vários apartamentos E tinha um apartamento Do meu lado Que a luz Ficava piscando E os cara Fala que lá Acredito em fantasma Eu me cago de medo Essa porra Eu também achava Que eu não cagava não Eu pensei que eu não cagava não Mas agora eu vi que eu gago mesmo Aí de repente Eu olhei assim Sai fora Tá suado Quando eu cheguei no elevador O elevador tava assim Piscando? Piscando Nem fuzendo Não parece que era armado Parece que era pegadinha Do Silvio Santos Que não é possível De verdade Eu entendo no elevador Fiquei assim De verdade De verdade Fiquei assim no elevador Assim ó Aí beleza né Fui lá Fiquei no elevador Assim ó Quando a porta abriu Falei Ah Tá de boa Já saiu dando Eu ia sair dando pesada Não A porta abriu Sai grandão Falei tá suave Fui lá Peguei a água Voltei Apartamento De boa Outro dia Acordo Aí de repente Quando eu tô descendo No elevador Já vi os caras Rindo da minha cara Os caras viram na câmera Os caras rindo da minha cara Falei Mano Esse carro tá rindo da minha cara Por quê? Que morrido esses caras Aí de repente A mulher cuidava da gente Lá veio Começou Tipo assim Nem chegou pra falar Tá tudo bem com você Já tava rindo Rindo da minha cara Falei O que que foi Cara Que você tá rindo da minha cara Você de novo Tá tudo bem com você? Mas por quê? Aí eu falei Não Porque os caras Viu na câmera Como você tava querendo Posição de briga Com o elevador Que eu exato da manhã Eu falei Você é louco Eu vou ficar esperando Que vai aparecer Fantasma Gasparzinho Você acha que eu vou ficar esperando Se vai aparecer Daquele jeito Que da hora Mano Chega de dizer E depois da Tailândia Você voltou pro Brasil Voltou pro Brasil Passou o Botafogo Da Paraíba E você jogou No São Caetano E você participou Da campanha do Acesso Vocês foram campeões Sim São os campeões Você sentiu muita diferença Nessa volta? Ah muita Muita Eu sofri muito O nível aqui é mais alto? Mesmo se tratando de 1x2? Não sei Não sei Eu acho que tem jogadores Com mais qualidades Futebol menos intenso E a cobrança E a cobrança necessária Entendi Aqui você Por exemplo Lá você tem um tempo Para você mostrar Seu futebol Que é muito Um curto espaço Você tem que chegar Para o vano Exatamente Mas eu gostei Chega em um time bom O time era bom O time era bom Entendeu? A gente estava Só tinha macaco velho lá Entendeu? E você viu os caras Como se fosse Vários jogaram um time grande E foram para lá Então você não sentia Tanto nível Claro que você jogava Com times mais inferiores Mas o time em si A estrutura que eles davam Você esquecia tudo Que eu passei Entendeu? Então cara Ali foi sensacional Sensacional E já chegou Ganhou um título Entendeu? Cheguei ganhando um título E meu Foi ali O seu casal estava Acho que não sei Quantos anos na A2 E depois de anos Subiu A gente foi campeão Fazer parte disso Foi bacana Fazer parte de uma história Como eu sempre falo A gente estava em um quadro É história Entendeu? Bacana E depois disso Esse ano Você jogou a última temporada Lá no futebol da Moldávia Sim, sim Então antes eu fiquei Na Napolina também Jogou na Napolina Esse ano Esse ano também Graças a Deus Um acesso Deus tem abençoado bastante Eu fui para lá O Napolina chegava na semifinal Chegamos na semifinal Batemos diferente no Goiás Na verdade o acesso Que você fala É o direito de jogar O Brasil Mas já era a primeira Exatamente O que eles sonhavam Anos e anos Que a gente jogava O Campeonato Brasileiro Esse foi o acesso Que nós conquistamos E o respeito Que o Napolina teve novamente Depois surgiu a oportunidade Para a Moldávia E aí lá Você voltou agora De festa Você volta para lá? Então Grande chance Grande chance Mas eu estou esperando Algumas situações aqui Concretizarem primeiro De voltar para outros mercados Mas tem interesse Que eu volte para lá E até é bom Se eu voltar Porque eu já conheço O mercado Já conheço o time E vamos ver agora Esperar É isso aí Você veio aqui Deu uma moral para a gente A gente vai te dar uma moral Não acredito Sério Tem que dar depois não Nossos parceiros Da Tubarão Esportes Aqui Mandaram mais quiz Papo de conceito Tubarão Para você usar Na pré-temporada Você vai manter a forma Devolver depois não Não Aqui não precisa devolver não E uma camisa da Tubarão Também Para você usar Para treinar Também Não vou usar Vou tirar foto Postar Aí fechou Então O pessoal da Tubarão Sempre dando uma moral Para a gente Então Você que tem o seu time De vaso Mas falta aquele pano Da hora Aquele uniforme Para vestir o time Está aqui na descrição O site Telefone Entre em contato Produto de qualidade E preço acessível Então não tem por que dar mole É isso aí Está vendo Olha o merchan Tubarão Esportes E Diogo Para a gente encerrar Nossa resenha aqui Tenho visto também Que você está agora Período de férias Você sempre vem aqui Para o Brasil Final de ano Tudo E você tem jogado Muitos jogos beneficentes Encontrado a galera Você que está muito tempo fora Quando chega Já dá para entrosar Na resenha logo de cara Não Tem que entrosar Tem né Tem que entrosar E tem resenha com os caras Tem muita resenha Tem né Tem alguma resenha Chega de resenha Não A última Vai encerrar A galera gosta A última Vai encerrar É bom para você Mas para mim Depois Você está fechando o saco Então é essa daí Que a galera quer saber Vai lá Cheguei no Brasil No passado Não Estava aqui no Brasil No passado Tinha que acabar de ser campeão Os caras fizessem um jogo Vai pintar um jogo Beneficente ali Amigos do Ronaldinho Ah só isso E o campeão É do Penta Mano Mas para mim De verdade Não era um jogo Que da hora Eu sei que Esse jogo foi o do Mineirão Foi o do Mineirão Eu lembro Eu falei Não é possível Eu imaginei Que seria qualquer jogo É beleza Barca boa Até emprego Uma barca dessa Queria viu É Queria ter empregado Mas não deu certo Não Porque passa na TV O pessoal Passou 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 Deu repercussão Bastante Muitas pessoas Que não me viam jogar Depois começou A ver novamente E aí eu fui nesse jogo Até chegar lá Eu não sabia Qual que ia ser A grandeza do jogo A dimensão Você jogou no time Do Penta Sim Foi no time do Penta E até Eu fui na ocasião Fui ligado com a Fu Só Era porque eu falava Para os caras Deixa eu levantar a taça Mas o cara levou taça Aí beleza Quando eu cheguei Já comecei Quando eu cheguei No aeroporto Cheguei no aeroporto Já vi o Kuka Falei Peraí O Kuka O que o Kuka está fazendo Aqui Está numa sexta-feira Geralmente No final de ano Não é sexta-feira É Então eu perguntei Para o cara O que é sexta-feira Aniversário da cidade Pô então foi um evento Brandaço Meu Deus do céu Você estava na hora certa Ou no lugar certo Na barca certa Eu comecei a ficar com medo Na verdade E aí quando eu cheguei no hotel O cara falou assim Deu tudo As camisas e tal Subi lá em cima Quando eu cheguei lá em cima Falei grandão Já estou grandão no hotel Os caras Pô sei que é o Diogo Rangel Eu falei Sou Diogo Rangel Os caras já me conhecem Só não tem o nome Porque acho que nunca ia jogar Aí quando eu cheguei Videou esse cara comendo Falei Não vou complementar não Estou aqui já Então Estou lá comendo Você esqueceu Que era o time do Penta Você achou que você estava Não esqueci Eu pensei que era meu jogo Tá ligado Amigo do Diogo Amigo do Diogo Não Por respeito meus amigos Tá ligado E aí Dois caras comendo Rival do Edilson O negócio era grandão Aí eu falei Mano do céu Aí eu voltei Eu falei Tudo bem Tudo bem Boa tarde Hoje tudo bem Mas quero educação Boa tarde Cavou um gazinho na mesa Não Ainda não Só que eu vi Que o Diogo estava com um cavaco A deixa A deixa Eu já olhei Já ganhei Eu falei A deixa que eu vou dar uma Tá Aí comi rapidão Os caras já vazou Comecei a comer Uma hora que eu desci Na recepção no hotel Eu sentei que sozinho Os caras estavam olhando Eu falei Eu vou sentar com os caras Eu falei Pô Aquilo lá você tem um respeito Você viu os caras E aí o Edilson Estou bem na minha frente Eu falei Pô Meu Deus Aí eu sentei Abaixei a cabeça Falei O que aconteceu agora Como que eu vou conversar Com esse cara Você vê Qual assunto que eu vou puxar Com esse cara Não tem Não tem assunto Chama na caneta Do carimbeu É a resenha Você pode jogar Sei quem quer que seja Mas você viu os caras Jogar Você tem um respeito E os caras Aí quando eu olhei Eu falei Pô E aí o Edilson Eu falei Pô Você toca Cavaco Aí ele falou Eu toco Eu também toco Aí ele Pô Bacana E tal E começamos a conversar Mas os caras Vamos pro jogo Chegou no Mineirão Estava lotado Eu falei Não Não é possível Começou Já Cai a picha Aí o cara Deixou a gente Numa porta E os caras Começaram É vocês por aqui Quando eu fui entrando Já comecei a ver Rafael Moura Já comecei a ver Um monte de artista Na hora que eu cheguei No meu vestigiário Mano Que eu comecei a olhar Assim Denilson Van Penta Rock Junior Dida Mano Eu falei Mano O que você tava fazendo No time do Penta Eu também queria saber Eu também queria saber E aí Cara Na hora que eu cheguei Eu falei Não é possível Cara Eu falei O que eu tô fazendo aqui Aí Beleza Aí os caras falaram Você vai jogar no lugar do Cafu Eu falei Caraca Que irresponsabilidade Mas o Cafu não foi Ou você ia entrar no lugar dele O Cafu não foi Não sei porquê Aí você foi titular No time do Penta Não Eu acabei não se titular Porque Eu falei Eu vou colocar o jogador Esse primeiro Colocou o Anderson O Anderson Anderson Paul Isso Colocou o Anderson Paul Aí colocou lá Beleza Mas no banco Eu já falei Mano Tá tranquilo Já tá ótimo Tô grandão Aqui no banco É o grandão No banco Quando eu olhava pro lado Esse Ricardinho Olhava pro lado Vambeta Juninho Dida Eu falei Mano Tranquilo Tô de boa Ele não vai me colocar Se nem coloca Tá de boa Só ouvindo as resenhas Do Vamp Só resenha Arrastando o bico Beleza Mas o cara me colocou Não me colocou Assim no segundo tempo Cuca Diogo Você vai lá Entrar lá Você marca o Bruno Henrique Marca o Bruno Henrique E marca o 10 ali Quem era o 10 ali? R10 Dono da festa Quando o cabelinho Vinha aqui Você é louco Cara O cabelinho vinha aqui Nossa o 10 Dono da festa Tipo O Mickey da Disney Não da Disney não Sei lá É Disney Sei lá Aí beleza Na hora que ele Nossa Mirabola esse homem Veio E tem uma foto Que tá assim Parece que ia tomar Um rolinho de verdade Parece mesmo Que ele já tá aqui Jamais ele imaginou Mas eu já imaginei Primeiro do que ele Que eu falei Ele vai fazer Vai plantar alguma coisa Só que eu vacilei Era pra ter deixado ele dar Que ia ser melhor Mas na hora Eu falei Peguei a bola do homem E aconteceu uma jogada lá Mas beleza Aí no hotel Aí no hotel Isso na hora que eu subi Os caras falaram Você vai pro quarto Essa é a resenha Vai pro quarto Eu li meu celular Não tinha pegado no celular Naquela ocasião Porque Poxa Os caras lá Pra que celular? Deixa o celular lá Quando eu li no grupo Mais um monte No meu celular Aliás Um monte de mensagem Mais um monte de mensagem Um monte que você imaginar Mano Quando eu fui ver Os caras me colocaram Num grupo Mas te colocaram No grupo o que do? Me colocaram Num grupo Me colocaram Num grupo De verdade Rivaldo De verdade Juro Tava escrito Rivaldo No grupo Escrevendo Não sei o que lá Você tava no grupo Do Penta Não Tava no grupo Do teu time Era o grupo Do cara da minha rua Mano Acredita? Não Tá zoando De verdade Os caras fizeram Pra te zoar O Rivaldo Era o cara da minha rua Mano E eu pensei Eu já não tô entendendo Nem eu tô entendendo Se você não entender Imagina eu Os caras fez um grupo E eu só vi Rivaldo E eu falei Não é possível Que eu tô no grupo Dos caras Quando eu fui ver Caralho Os caras da tua rua Fizeram um grupo Pensando que era Pensando não Era o grupo Da minha rua Só que o nome Do cara É Rivaldo mesmo Só que eu pensei Que eu tava no grupo Dos caras Do Rivaldo Rivaldo Ah Você já tava Como se estivesse em casa Ali Não Eu falei Não é possível Mano Eu já imaginei Amor Olha Amor Olha que eu tô no grupo Aqui Dos caras Mas quando eu fui ver Mano Era o Rivaldo Da minha rua Mano De verdade Eu fiquei puto Eu fiquei puto Eu fiquei puto Porque eu comecei 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 Tá ligado Essa resenha Os caras não sabem Eu não contei Pra ninguém É exclusivo Mano Boguinha Zelão Olha o nome Dos caras Você deu um choque Você achou Mas eu não vi O nome dos caras Eu só vi Rivaldo Porque eu tinha Eu tenho O nome dele lá O meu celular Então aparece O nome dele lá Rivaldo Entendi Eu gravei Como Rivaldo Era o teu brother Mano E quando eu ver Era meu brother Mas eu Mano Naquele momento Ele tá lá Você vê Rivaldo escrevendo Vocês falam Tudo no grupo Dos caras Mano Eu falei Não é por cima De verdade Eu saí do grupo Rivaldo digitando Eu saí do grupo Rivaldo digitando Acabou a amizade Rivaldo mal fala Rivaldo mal fala Todo mundo tá Rezendo os caras Imagina o Rivaldo Você vai cantar Aí ó Vamos terminar O papo de concentra Hoje especial Ao som do Diogo No banjo Manda pra galera Aí vambora Olha o cara cantou Também ó Vai saber Esperar a sua hora As vezes a felicidade Demora a chegar Aí é que a gente Não pode deixar de sonhar Vai É isso galera Papo de concentra Em ritmo musical Coisa linda Tem uma quebradinha aqui Mas tá toalha Não, tá tranquilo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Até semana que vem Com mais resenha Tamo junto É nóis Vambora Papo de concentra Papo de concentra Papo de concentra Embarque nessa resenha Aqui a chave é gente Papo de concentra Papo de concentra Papo de concentra Papo de concentra Papo de concentra